MC chefe original, né? Bebezinha É o DJ Biondo Cox, comédia entre choque Aê minha vida, muda pra cuidar É o saldo da Sara, vai ter que aturar É o gelado, o bem de fim Que rico morra tentando, esse é o lema da FI As piranhas se beleza, sabem que nós deixa rica As metem bala, metem a pica, não tem essa de amor 5x5, voltou sabendo, foi podido e metetor As metem bala, metem a pica, esse é o bandido e metetor Se o assunto é creme e contaria, eu tô canto com o caô Vai sentando pros traficantes que vai deixar você lagaga eia med a bola neta fica esse é o bandido E eu tô tentado com os traficantes que vai Deixa você ver Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MC Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada E que rico morra tentando Esse é o lema da filha As piranhas se pereja Sabem que nós deixa rica As metem bala, metem aplica Não tem essa de amor O 5x5 eu vou saber Não foi bandido e metedor As metem bala, metem aplica Esse é o bandido e metedor Se o assunto é creme e putaria Eu tô pronto com o caos Vai sentando pros traficantes Que vai deixar você E tipo de vagabio alimenta E tipo de vagabio alimenta As metem bala, metem aplica Esse é o bandido e metedor Vai sentando pros traficantes Que vai deixar você A metem bala, metiaf Esse é o bandido e metedor Se o assunto é creme e putaria Eu tô pronto com o caos Vai sentando pros traficantes Que vai deixar você Mas vai sentando com os traficantes que vai deixar você Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro de bici, sucesso cabuleirado, sucesso cabuleirado